A assinatura do memorando marca a parceria do governo do Piauí com várias instituições para a realização neste ano da CETER, a Conferência Internacional de Tecnologias das Energias Renováveis. O lançamento ocorreu nesta quinta, no Palácio do Carnac. A CETER acontecerá em Teresina entre os dias 3 e 5 de junho, no Centro de Convenções, e terá como temática a transição energética com o uso de tecnologias, colocando o Piauí no meio dessas discussões. O evento contará ainda com palestrantes internacionais. Bom, esse evento com certeza é uma exceção do Piauí dentro do cenário mundial. O Piauí que tem condições favoráveis, que são muito propícias para a questão não só do hidrogênio verde, mas energias renováveis como um todo. A CETER veio para colaborar com esse debate todo, trazendo para cá especialistas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, para debater temas muito importantes como as energias renováveis, o hidrogênio verde, as mudanças climáticas e os objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis da ONU. O evento será realizado de forma presencial e virtual, contando com 45 mesas de discussões. Segundo o governador do Piauí, Rafael Fonteles, a conferência promoverá diálogos entre setores da sociedade e sobre o hidrogênio verde, colocando o Piauí no centro do mundo. No fundo, o que a gente quer é que o evento possa deixar um legado para as nossas instituições, a nossa sociedade e as nossas empresas, que elas possam aproveitar, entender melhor e aproveitar as oportunidades que vão surgir a partir desses investimentos internacionais que estão chegando. O lançamento contou com a presença ainda do representante do PNUD do Brasil, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Cláudio Providas destacou a importância do Piauí no processo de transição energética. O Piauí se está colocando na vanguarda no cenário internacional no tema de transição energética, que hoje é o que mais se precisa, é um dos importantes fatores catalíticos, se você quer atingir um desenvolvimento sustentável e real. A crise que tem o mundo é uma crise de desigualdade. É um mundo muito mais rico que faz 30, 40 anos, mas tem muita desigualdade no acesso ao recurso. A CITÉ contará ainda com feiras de negócios de energias renováveis, espaços de network e atividades culturais, científicas e educacionais.